Olá, boa noite. Boa noite. Alimento mais caro. Custo da cesta básica de Porto Alegre aumenta em junho e atinge o segundo maior valor do país. Preço do leite pesa no bolso do consumidor, mas ainda não há garantia sobre a qualidade do produto. Suspensa por tempo indeterminado a emissão de carteiras de trabalho. Exame para detectar vírus da Zika passa a ser obrigatório aos planos de saúde. Consulta popular mobiliza gaúchos na escolha das prioridades de investimento. Alunos de Novo Hamburgo na expectativa para a passagem da tocha olímpica pelo município. E o exemplo de solidariedade dos voluntários que fazem marmitas para moradores de rua. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. O custo da cesta básica de Porto Alegre foi o segundo maior do país em junho. Este é o quarto mês consecutivo com aumento no preço dos alimentos na capital gaúcha. Dos 13 produtos pesquisados pelo Diese, 11 ficaram mais caros. Leite, batata, feijão, tomate. Esses produtos básicos da nossa alimentação diária tiveram reajuste superior a 10% em Porto Alegre no mês de junho. Já faz um tempo que a inflação da cesta básica preocupa. Tudo caro, nada abaixou. De repente escolha o produto que substitui, né? Aí sempre tem um jeito. Você tem que correr para encontrar um preço melhor. Porque o pessoal que tem muitos filhos, hoje em dia, eles acham que não dão conta, porque o salário é muito baixo. A batata, por exemplo, está 18% mais cara. E o feijão teve novo aumento de preço. Está custando 13,93% a mais. Pela questão da diminuição da oferta em razão do clima e da redução da área plantada. Então, parte da área do feijão agora está sendo para a cultura da soja. Isso tem diminuído a oferta e pressionado os preços. Ellen ficou assustada com o valor do produto. Um horror, a comida do pobre que não pode mais comer. A única dica é não comer. Como o brasileiro comia todo dia feijão, agora não come mais todo dia. O valor da cesta básica na capital chegou a R$ 465,03 em junho. Isso significa que uma pessoa que recebe um salário mínimo compromete quase 58% da sua remuneração com alimentos. O peso da alimentação para essa população é proporcionalmente maior. E nesse cenário de elevação de desemprego e alta dos alimentos, esse é o trabalhador que tem menos instrumentos para se defender, né? Porque ele depende unicamente de salário. Para o dinheiro render mais, vale a pena pesquisar. Enquanto no mercado público, o quilo da batata sai por R$ 5,98. . .